A CIDADE NO BRASIL Donnie Wolf E tiro de precisão Um bom time Saudades de quando a gente tinha suprimentos sobrando Agora a gente está na Pindaíba aqui com o dinheiro Light, dá para esperar mais Seis dias, mexe em grab Vamos lá Você perdeu o Chosen aparecendo, Malcom E sendo solado Hum Relaxa lá e fica gravado, você vê depois Não esquenta não Hummm Podia mandar o resto dos Morphings que não foram Sobrou o que? Dois Shinobis e um Granadeira e um Technical Hummm Hummm Deixa eu mandar vocês Eu basta a gente pegar level Mano, por que fica desequipando as paradas? Para de desequipar Carvalho chato isso, velho Ai eu acho que está sobrando item Eu tenho dano para os outros equipar E na verdade está faltando E na verdade está faltando Eu tenho dano para os outros equipamentos Ai me quebra A pessoa não precisa mais levar o medkit No lugar Você leva o medkit no lugar Abaixe para o seu suporte Abaixe Então a missão da Tracer é só alegria para a garota Eu vou voltar para cá Eu vou voltar para cá Porque quando a nave está parada no lugar Tem mais dois Intel de bônus Então vamos Ficar onde a gente não liberou ainda Ela é só boa Ela é só boa Carvalho Hummm Sabotar o transmissor Sabotar o transmissor É importante Ainda mais se eles querem vazar nossos dados Onde tem um especialista que está disponível aí gente? O Quantum tem E aqui ninguém tirou as armaduras que eu pedi né Ainda vale vocês tiraram sim Porque vocês não estavam só com você daqui Duvido muito que vocês estavam Mas tá bom Eu não tenho armadura para equipar então vocês vão ter que Com essa daí mesmo Fazer o que? Ninguém mandou vocês tirar a roupa É então Todo mundo conhece a Tracer com a palma da mão No momento eu não tenho nem arma de fogo melhor para te pegar mago E aí E aí E aí E aí E aí Chegou no limite isso aqui? Então vamos lá né Vai operar o Juventus Trooper Purifier E Drone Se tu ganha antena Tá Gente eu vou só pegar mago rapidinho Que tu carrega dois segundos Pera aí Então vamos lá Tchau Tchau E aí Tchau 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 Obrigado. 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 Metis-15. O reláio de comunicação está à frente. Fique em e destrói a área. Descobri que a carne mais cara do mundo custa mil reais um bife? A carne do que, velho? Sai do armário, Tom Cruise! Como você pediu. Não precisa perguntar duas vezes. Caraca os inimigos! Veja eles levando antes de você. Eles têm uma alimentação das mulheres. Guia a minha mão. Eles estão escondendo em frente. O pior é que essa linha entregar mais perto que eu tinha. A outra está só lá na frente agora. E agora? Você queria colocar a C4 que nós destruímos a antena? O capitulo está colocando seus desejos. Nós marchamos para a Enlightenment. Não tem problema. Meu nome é Randy Marsh e eu acredito que eu peguei o maior pedaço do mundo. A afirmação está acabando agora. Acho que não é suficiente para passar correndo ali. É, se o Shinobi não consegue, muito menos vocês. Então, vambora, né? O que eu pensou, cara? Cuidado aí, velho. Escorregadinho o chão desbloqueou. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você não sabe onde você está indo, né, amiguinho? Eu vou te separar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Oi! Tudo bem? Para morrer! Eu nunca usei esse pilar não, velho. Mas, se eu querer um recorrer, vale a pena. É um dia maravilhoso. Sem matar os drogas. Entendido, saindo. Vamos destruir esse aneurysm avançado aqui, cara. Vamos destruir esse aneurysm avançado aqui, cara. Nossa senhora, velho. O guerreiro? Não lembro de ter tudo isso de vida, velho. Eles que se virem agora, velho. Nossa senhora, me tiram daqui. Você vai trazer muito SPP para matar um bicho desse aqui. Tem um patrônio em cima. É um atalho em cima. Vamos destruir o guerreiro. Vamos destruir o guerreiro! E aí Vamos lá, vamos lá. Tá, Snake Eyes por hora, acho que vou deixar você quietinho aqui, velho. Deixa os caras se entender lá sozinho, velho. Excelente ação, amigo. Uh, esse matou. Nossa. Caralho. Foda. Vai ser bonito. O cara tá só no Headshot, ó. O cara tá esperando que eu venha. Eu não quero matar o pequenininho, eu quero que o... Que ele se entenda com o grandão lá, velho. Pepsi Man! Se você ficar muito perto, o cara não se chama, mas ele vai atacar a gente aqui, velho. Então, vamos deixar ele focar os bichos lá. Deixa o bicho tá fazendo nada lá em cima, ele não ataca ninguém. E aí, folha. Vai soltar a gente, né? E olha lá, qualquer problema com uma Snake Eyes, deixa o cara Oh, sim, oh, sim 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 Pegue lá Pegue-se Oh, os inimigos estão lendo as ruas Recomendando um descanso Tenho licença, eu vou embora já que vocês estão brigando entre si Requestra, confirmado. Não tem problema. Eu tenho meus cavalos. Desculpe o Overwatch. Tá, tá de boa, tá de boa aí, a gente vai assistir a antena Só não tenho tempo porque esse bicho tá passivo Isso é Firebrandt, é hora de ir E aí Não, não é o Boss de... Não, eu vi esse aqui, pô Eu sparrei nele no outro grupo mesmo Não é o Boss RPG, realmente Ainda bem, eu acho Você vai ter minha marcha Prova que não é, aqui tem arma de fogo Lá não é muito comum arma de fogo E não são alienígenas também, são insetos da terra Não é muito ruim Não é muito ruim O que você quer dizer? Não é muito ruim Não é muito ruim A gente pode chegar Tomei resolvido. Tomei resolvido. Minha mente está dizendo para não brigar com o bicho. Mas meu corpo... Está falando em cara e a besta. Tomei a guarda. Eu queria brigar com o bicho, mas o bicho não quer brigar comigo. Não sei de onde eu pego a visão desse corno. Era para ter visão daqui. Não consigo ver ele. Não? O bicho é um fantasma para mim. Ok. Ele não existe não. Esse bicho é uma invenção do governo. O bicho é uma invenção do governo. Se eu vim para o lado dele parece que eu não pego a visão dele. Embora apareça um bicho ali. Que doideira, mano. Só pego a visão dele se eu subir aqui praticamente. Espera aí. Aqui eu pego. Aqui não, aqui não. Aqui dá. A gente vai fazer uma ação muito estúpida e totalmente desnecessária. Vamos salvar o jogo. Olá, baratinha. A gente vai ter uma invenção das mulheres. Espera. Como é que é o seu nome? Que bizarro de Juvenile Hive Queen. É isso? É, cara. É uma mini rainha isso aqui então. É uma rainha adolescente. Ela está iniciando os trabalhos de rainha dela. Nossa, ela se curta e a gente bate nela. Que gostoso. E agora eu consigo ver ela aparentemente também. Perfeito. Tirei 2 de vida e ela curou 2 de vida. Perfeito. É oficial, amigos. Ela está bugada. Vamos embora. Ela está completamente bugada ali em cima. Eu não sei o que aconteceu. A gente atirou nela ainda assim. Não tem nada. Adeus. O report está chegando. Eu não vou ficar aqui de besta não. Pegamos um Elirium Core e 3 pontos de habilidade. Os reforços do Admin que se entenda com ela. Deixa lá. Gente, toda hora que alguém quer ficar dentro do caixão fica difícil. Se ela é uma mini rainha, todo turno é para ela ficar soltando esses crisários da pequenininha ali, igual a rainha faz. Mas, obviamente, sendo mais fraca é a rainha. Mas, obviamente, sendo mais fraca é a rainha. Eu gostaria de assinar os cidadãos do Admin que nossos guardaços irão parar de nada. Para preparar mais ataques por elementos criminosos, como o que aconteceu hoje. Agora, os Admin que têm total confiança em nossa capacidade de sobrecarguer qualquer e qualquer perfeita à nossa paz. Eu estou certamente impressionado, comandante. Outro esforço heróico no campo. Arnold, vamos colocar Executioner. E Center Mass. Pepsi Man. Ataques contra um alvo marcado. Dá mais dano. Interessante esse daqui. Eu quero pegar também que eu consiga andar e atirar, porque isso aqui é muito bom. Pera, mutualmente exclusivo com Death From Above. Ah, se eu pegar assim eu não consigo pegar outro. Ai, que boa para mim. Ainda tenho 13 pontos para gastar aqui, velho. Low Profile é bom. Lone Wolf também. Ganha mais 10 de mira. Se eu estiver longe dos meus aliados. Snake Eyes. Coloca... Esse aqui a gente tem menos raio de detecção. E esse daqui... Pra você dar mais dano e mais crítico contra alvos biológicos. Templário, coloco pra você. Prende um humanoide numa prisão psionica, mobilizando ele por múltiplas ações e transferindo a sua vida para o Templário. Caralho, velho. WTF? Que 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 é isso? Quando o inimigo morre, ele deixa para trás energia psionica que o Templário pode coletar para aumentar seu foco. Fortaleza. Templário imune a dano de fogo, veneno, ácido e explosivo. Se eu quiser jogar uma granada nele... Ele ignora o dano? É isso? Isso é interessante, mas eu quero pegar primeiro essa prisão. Quero ver como é que é. Quero ver como é que é essa prisão aí. driftandoir grandes ações mais desobrar todos os dorpôs... Eu死 e fico com esse Irish bunny. Light Morphing. Alte Colistado está em light moderate. Dois dias, Liberation, neutralizar alvo. Dois dias, cara. Aí cê me quebra. Mas depois isso aqui deve liberar a antena, pra ser bem sincero. Não! Eu por ter botou errado! Eu fiquei em choque como se fosse matar todo mundo, desculpa aí. Falha minha, falha minha. Ahn, deixa eu ver quem que eu poderia mandar aqui, velho. Cara, pra neutralizar alvo, dois dias, só o Dungai já demora dois dias pra infiltrar. E aí Dungai, tá afim de cometer mais uma loucura? Porque acho que é a hora, hein? Dungai, desculpa. Menace, pronta para desculpar. Deixa eu ver se o cara respondeu lá da Corpo Machado, do Marauder. Acho que provavelmente não, mas vai aqui. É, aparentemente não. Seis dias, estrega os suprimentos e tem zumbis. Comandante, você deve ser consciente. Nós estamos detectando atividade perdida nessa área. As nossas forças precisam ser especialmente vigilantes. Acho que aqui, já que o Morphing estava fazendo outra coisa lá, eu vou colocar o restante do Morphing aqui. E aí E aí E aí Tem mais alguém no Morphing. Tem mais alguém no Morphing. Tapar o Thanatos. Pensa que a gente destruiu o Cover. Mais um caso de alguém que desequipou tudo o que entreguei na mão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Se os caras não pareçam de desequipar as coisas que eu dou pra eles, aí eles não iriam sem nada, mas se eles continuarem fazendo isso aí não tem muito que eu posso fazer quanto a isso Não tem onde desabilitar pra eles não desequiparem, então onde eu sei. Para o João a gente pode colocar esse que pode reduzir o raio de detecção dos caras e não ativar o Overwatch Azoom Isso aqui, se fizer uma morte no seu turno você dá ranker nail automático Torrão Torrão Parry E aqui vamos colocar Torrão Esse daqui E aí Felipe, boa noite Magic Kit já está a postos As armas que eu tenho que estão a postos, então bora 3 Ranger Preto é a minha missão, apenas Crossover É, mas aquela esquerda debaixo ela gasta muito ponto, por ora eu não estou colocando nenhuma Dá pra deixar mais tempo E aí O que você pensou fazer com esse Comandante Vamos pegar a anteninha Deixa eu falar sozinho, deixa eu falar sozinho Hehehehe Hehehehe Música Tô 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 Obrigado por assistir. Comandante. 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 Esse será um assalto de dois-prongos. Primeiro, nós hackamos o coração da Tôr-Adventa e disrupamos... O inimigo desconhecido vai ser um Arkon, com certeza. Comandante. 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 Comandante o ponto de acesso e hackamos o sinal de transmissão. Tem gente pra caralho ali, viu? Se a gente pegar eles juntinho assim, vai ser muito bom, porque, né, é só um tirambaço ali pro Mecha E os caras vão nem saber o que aconteceu E eu também tenho um míssel pra jogar Vai ficar surto só na hora que eu hackei a antena, relaxa Ah, todo episódio que tinha crossover dos Reigns era legal, né, Felipe? Tem nem como Tem dois grupos diferentes? Cacete, tá todo mundo aqui, velho A minha mente está querendo cometer uma loucura, amigos Me pergunto se a loucura é loucura demais Granada não é um míssel Granada não pega essa área toda E no compensa da Overwatch, porque o Sniper é melhor que ele atirir no Mecha se o Mecha sobreviver O Assalto é melhor que ele chegar perto e explodir alguém E o Mecha compensa mais ele chegar perto de algum grupo e explodir com o projétil Então... Vamos lá, tudo bem? Corvette? Corvette, ele falou? Não, não, não Não, não Não, não Eu perco se não fosse que o Kain ali acertava todo mundo aqui, cara, né? 4-9 de dano, se eu juntar aqui esse cara pode ser que bate a gente, mas não vamos atacar mesmo assim? Aí! Esse Rocketeer aqui me preocupa mais A gente pode dar um run and gun, qualquer coisa, vindo até aqui Tem 100% para acertar aquele cara ali Ou 100% no mecha, então espera aí 100% 100% E é assim que é feito 100% 92% no amiguinho ali 100% Vamos tentar evitar um stun Beleza É pra matar uma galera Vendo bom Praticamente todos os danos em área que eles tinham, a gente tirou Eu estou com o fogo Eu estou com o fogo Ah filha da p*** Eu acho que eu vou até aí pegar você D겠습니다 Puxa o guarda Cora tu Vamos tentar E aí 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 Tá bom time Passamos um estrago aqui já Depois dessa loucura que a gente fez aqui sem tomar quase nenhum dano eu vou testar logo de novo Não tem problema boss Alguém escondido nessa área aqui Alguém escondido por aqui Pelo visto sim Pelo visto, não. O Sniper pode se aproximar mais aí. Estou conseguindo. Na minha forma. Não tem problema. Tem que cobrir. Está tudo muito quieto. O que você diz. Servos se conectaram. Quieto demais. Vamos lá. Vamos lá. Absolutamente. Precisa a prioridade da guarda. Veja a prioridade. O cara está achando que não tem mais energia. Não é possível. Mas sempre tem alguém guardando a antena lá. Rock and roll. Vamos lá. Vamos lá. Apareceu alguém. Ah, é você mesmo. A combination of the machine Um. 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 Um... Um. 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 Um... Um. Eu vou ficar devendo agora, viu? Absolutamente. Tem uma boa porção de mísseis. Vou soltar uma smoke aqui para a gente poder entregar no prédio. Aqui o cover vai estar horrível. Location confirmada. Que horror! Que louco! Caralho, velho! Evac! Quando eles voltarem à base, vamos ter que darmos nossos soldados um tempo para curar. Mentiramente e físicamente. Acerte! Incoming fire! Pegando fogo de armas hostiles. Pegando fogo de armas hostiles. Vou tentar. Uhum. Eu peço tudo. Uhum. O robô mandou o discurso do Twitter para os caras. Tudo bem é isso mesmo. Deixa eu marcar a fraqueza desse espectro aqui. Dá para a gente dar um murrão na cara dele? Aparentemente dá. Vou tomar um Overwatch só aí, mas... Ainda assim, a gente pode dar um murrão. Caguei para o Overwatch, Viper. Sumidão! Bum! Tem slow motion, não sei porquê. O que aconteceu? Vamos. O que aconteceu, maldito? Vai lá, Mateus! Pimba! Boa! Boa, Mateus! Tô eliminado! Tô eliminado. Vamos aproximar ele para jogar uma lança-chama na cabeça dela. Esse cara quer matar muito ali o Agamemnon. Dando para ver a maldade escorrendo. Caralho, passou aqui. Passou aqui o tiro. Relaxa, eu tiro o veneno amigo. Eu queria jogar uma lança-chama nos dois, mas agora elas mudarem de posição desse jeito não vai dar. Enfimente o fogo não atravessa paredes. Vou ter que me contentar com uma só. Ou nenhuma, o sistema não quer chegar nem nela. Vamos dar bala. Se liga na play, se liga na play do robô. Pula aqui. Tira um baste na cara desse daqui. Tira um baste ali embaixo. E o Mateus sinaliza. Vai lá, Mateus. Porra, Mateus. Aí não dá, né? Porra. Não vai dar para fazer run and gun ainda aqui. Vamos vir para cá. E vai me agarra. Nossa, vai para uma parada. Poxa, mas eu usei o Magic Kit, como é que não saiu o Veneno? E olha lá o jogo me roubando. Sem problemas. Nossa. Como ela caiu na cabeça. Passe-me alguma arma. Muito bom. E eu te dei uma desregulada? Fiz nada. A sua arma é a mesma. Vai lá, Zord. Hackear. Gente, a credicina desse negócio é alta, então... Tirem os fones de ouvido. Estejam avisados. Eu vou abaixo o volume até que a gente volta. Não tem nada. O sistema de infiltração é confirmado. Nós temos controle da torre network. O sinal está fora. Tem que dizer não é tão alta. Pois é né velho, assim, eu adoro a parte de destruir base, eu acho a parte de destruir base é até mais legal no jogo base, porque você pegava lá e destruia todo mundo, né, que tava na... Na verdade não precisa nem matar todo mundo, você chegava na base dos caras, plantava uma C4 e explodia e ia embora. Isso eu achava muito legal, você explodia com a C4, tá ligado? Aqui você só mata todo mundo e pronto, a base já era. Eu espero que você esteja pronta para ser famoso. O parlamento comandou os cidadãos lojais hoje por... ...standando para aqueles que abandonariam nossos valores para aqueles dos antigos. É, a base é demorada velho, não tem como não. O parlamento seguiu um momento de silêncio para os antigos que foram destruídos por ex-com dissidents. ... 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 Não ativar o overwatch ou tiro de reação, Mateus. Coloca o file... Ou invidia a extensa, que aí você pode dar o overwatch na visão dos seus aliados. E o Rafael, a gente coloca Javelin Rockets, aumenta o alcance em 6, e pode acertar alvos além do seu alcance visual. Muito bom! E agora tem a missão da base, mas eu não sei se eu já vou ter gente pra mandar agora, viu? Tá doido, você gosta de sofrer realmente, viu, João? Só tem o HMM que tá fora por 8 dias aqui. Até essa galera voltar aqui, dá pra esperar, talvez. Ou eu mando outro espadrão. Espadrão pro Cycle tá infiltrando também, dá pra mandar. Qual é a skill extra do ultimo sniper? Do ultimo nível do sniper? Sei lá, mano. Qual é a skill extra do ultimo sniper? Varia de personagem pra personagem que ela é gerada. Deixa eu ver o de seu. Atirar com arma duas vezes, ganha 4 pontos adicional de dano com a arma primária. E insere que você pode matar a cada morte se dá uma desligida para essas ações. E se a gente fizer com cuidado, bonitinho, talvez tenha como fazer sim. É que depende do que sobrou de equipamento da galera aí. Que eles ficam tirando a roupa o tempo inteiro, né? Aí eu não sei. Mas tipo, o Cycle aqui conseguiria fazer. Só que eu tô com zoom fora por 4 dias. O Quantum tá em missão. O Space conseguiria fazer também. Talvez que eles já estão aqui, né? Eu posso no lugar do... Talvez deixar o Space e trazer o Mecha do Morphin pra ajudar aqui. Aqui a gente vai ter dois technical, dois snipers, um granadeiro, um especialista. Aí com o Mecha vai ficar mais explosivo. Você tá no squad dos Morphin, João. A base tem infiltração. Acho que vai mandar essa galera aqui mesmo, velho. Acho que vai mandar essa galera aqui mesmo, velho. Não, vamos mandar só essa galera aqui mesmo. Eu confio. Esse time tá forte, velho. Vamos dar um boost pra garantir que a gente vai ficar bastante. Por enquanto tem 62 cara lá defendendo a base. Aí não dá, né? Não dá, né? Não dá. Mas eu preciso de suprimentos, cara. Mas essas histórias não salvarão eles do seu fato. Falhou? Aí, falhou. Tinha 7% de chance de falhar, velho. Alguma coisa assim. Aí me quebra. Vou pegar esse daqui. O preto Psyc, o camarada Psyc quer melhorar o Bound. O Ifrit fez Bound com o Agamemnon? O que salvar a vida dele não faz? O cara usou 1 medkit no maluco já que é Bound. É foda. Pior que pelo que eu lembro do Mighty Morphin, essa dupla aqui é foda. O verde era forte pra caralho e o vermelho também. É realmente uma dupla tenebrosa de forte. A gente subiu de leve aqui. Cadê? É melhor negócio de stun pra contenção aí que nunca se sabe né. Será que compensa agora que vai mudar o negócio ali de supply e colocar todas as regiões pra me gerar supply? Pra vir mais dinheiro? Será que ele muda instantaneamente? Acho que não né. Só depois que passa um dia, provavelmente ele deve mudar. A mensagem de volta para você, comandante. Ataques que marcam seu alvo e reduziram a defesa. Ainda não, comandante. Espero que seus esforços seguintes vão apenas levar a mais sucesso. Ainda não, comandante. 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 Isso foi rápido e a gente ousa ainda. Uau. O cara literalmente acabou de falar que consegue fazer isso e ele já... Ok, tô fazendo. Mas que bom. Tá, quem que eu posso mandar que tá disponível aqui, velho? O Pepsi Squad tá de boa. Foda de começar a misturar aqui depois pra voltar ao normal. Ai, fodeu, né? Traz os rangers do filme pra mim também aqui, vai. Ah, esse cara tá sem equipamento, cara. Que ódio que me dá isso. Por que que vocês tiram o equipamento, cara? Na moral, velho. Toda hora. Tá bom. Tchau, tchau. 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 Ok, tem algum ponto de habilidade para gastar aí gente? Aparentemente não, então vambora. Melhorar o escudo desse Templar também. Eu não posso lá agora, calma. Deixa eu resolver essa treta e eu vou aí. O Warlock está com pressa aparentemente para ser um maldito. E aí 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 Quero ver ter metade das piadas do filme que tem antigamente e hoje em dia Pra que ou dois? Eu não sei também Os caras já fizeram tanta coisa no primeiro, literalmente conheceram o capeta e deus no mesmo filme Vai fazer o que agora? Estão prontos para desgraça? Pera lá, pera lá, pera lá Salvo o game E muita calma nessa hora Por enquanto eu estou vendo só um sinal de reforços Absolutamente Não quer dizer que não deve ter mais gente por aqui É uma beleza para o dia, sem matar drogas No meu caminho Sai fora, estou mexendo na frente primeiro Sai, 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 sai Sai, 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 sai Ai que saco Não tem problema, boss A minha primeira ação vai ser deixar todo mundo aqui alinhado mesmo para dar Overwatch na cabeça deles E quem aparecer já vai tomar Eu acho que estou fazendo um bom trabalho Então aqui é Overwatch Eu estou com ele Eu estou com ele Eu estou com ele Affirmativo, cobre agora Affirmativo Beleza, agora a gente mexe do outro lado aqui Do outro lado a gente tem aqui Eu de Sniper Então vou ficar aqui Nessa parte aqui Vocês podem correr lá Está claro Você tem Ever Vigilant, né? Vem lá Eu tenho minhas ordens Vai fazer Acho que não vai aparecer ninguém até começar aqui O primeiro turno E aqui o Malizar também é Sniper, né? Pode ficar aqui Prepara a mira Que a parada vai ser maluca Ok, eu vou ir E começou O cara já achei que estava acabando o meu jogo inteiro já Uau, que um comitê de boas lindas Estão com os jovens Estão com as jovens E aí Tô tirando um cadáver meu filho E aí E aí Olá amiguinho Vê a face da sua ruínia Comandante, um dos escolhidos está aqui Teremos que lidar com isso antes de que ele deixe o resto da nossa operação Você deveria agradecer os velhos por que eles recordem com os restos da sua civilização profética O mecha é o mais preocupante no momento A gente não tem visão aqui de trás então Vai lá você primeiro, malizar Aquele lancer eu acho que eu mato com granada Posso colocar você aqui Vamo aí velho Tô mexendo do outro lado, não é? Esquece o lado aqui Tão do outro lado Tão do outro lado Tão do outro lado Não tem nada melhor Isso aqui dá pra dar stun no Chosen? Olha aí Muni Se dá pra dar isso com um M&M Tá Caraca velho, deixa eu ter medo de mexer os caras do meu olho pelo outro chafado do meu olho Não sei o da prazer Nossa, o cara não matou ele O cara do tiro deu brise, eu já nem vejo Não sei o que você disse Você esqueceu de retirar a arma de bala? Não tem dinheiro Não tem dinheiro Você viu isso? Minha arma está o fundo O que você diz E aí Que certo! Abre a arma de amostra! Parece que é possível Abre! Agora meio que já acabou todas as minhas paradas aqui e eu vou ter que me movimentar de Sniper. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Calma, calma, calma. Pepsiman, aranha. 0%? Parece uma chance boa de acertar. Por que está 0%? Snapshot menos 100%? What? Por que, velho? Enfim, fica aí. Agora só sobrou o Whiskey. Gente, Chosen é imune, é stun. Eu tô pensando em stunar ele. Alguém sabe? Bom, acho que ninguém sabe. Então vamos apertar pra internet. Antes que eu faça merda. Quer ser eu consegui stunar ele ali? Show de bola. Chosen might work for long war of the chosen. Um... 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 Excon 2. Não fala se eles são imunes Aí eu vou ter que testar e ver, né Terei que testar Aqui em teoria já estou no anel dele, né Embora isso possa parecer meio estica ainda Eu já não estava dentro do seu anel? Uau, que dano que você deu, hein Bom, agora a gente sabe que ele é imune, né Ok, não vou fazer isso, então Dúvida, dúvida Como é que era? Como é que é a palavra? Saciado Então foi isso, que eu usei o gancho Muito mais sem quadrados Já vê esse vídeo aí, Matheus Que eu estou na tensão aqui, velho Bom, então vou tomar seu tiro de novo, manda aí Acho que dessa vez até outro Estou chegando aí Quero que serve as inimigos Quero que tiver Eu quero um medicina aqui Eu acho que você vai para um péssimo lugar, Warlock Mas você vai descobrir isso já Não importa, mas eu. Esses minions servem seus propósitos ocasionalmente, só como vocês fazem, comandante. Aproveita aí, amiguinho. Vem! 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 Ah, é porque dá dano no cara no lugar dele? Você tem que dar dano no cara no lugar dele? Mas ainda não há nada mais do que isso. Pega esse cara aqui então. Vem! Solid copy. I just cut. I can do that. Double time. 10-4. Vem para cá. 96. Para cada filho morto dos antigos, a humanidade irá repartirá um canto, em sangue. 10-4. Aparentemente esse cara que está reduzindo o dano do Warlock, cara. Não sei como. Só esse escudo dele já atrapalhou bastante já. Você cai atrás e você está em seu próprio. Sem problema. Vem agora. Compromete. Compromete. Compromete agora. Vamos... Compromete. Vamos pegar um pouco de ar. Ele vai tirar a imagem de novo se eu vier para cá. Outro jogo. Parou. Em seguida. Ah não... Tudo bem. Ele vai testar. Eles vão tirar o dano dele. Todos os tipos de dano do Warlock. Tirem uma dupla corrupção. Estou indo! Escudo removido, você ainda está com uns efeitos bizarros ainda. Eu não entendi essa skill 1. O que você quer dizer? 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 Em reserva! Ah tá, ele atira até se eu estiver atirando, tá bom. Ainda sei se o carinha morreu, amigo. Sinto muito por ele. F*** você, asshole! F*** você, asshole! O que você quer dizer? Vamos fazer um prazer! Você está com os всяqueores do Banco de Flamengo. Boa tarde, família! Um de nós estamos em problemas profundamente. Se você for! Não há muito Overwatch, mas há alguns. Não há um sobrewatch! Você viu aquela? Os inimigos estão no movimento! Eles estão atacando-nos! Pegue-se! Não dê-la! Não dê-la! Não dê-la! Não dê-la! Não dê-la! Não dê-la! Eu vou te separar! Eu vou te separar! Meu Deus! Teria dado mais dano bater nele com uma flor. Se ela flicida, nós podemos matá-la! Se ela flicida, nós podemos matá-la! Se ela flicida, nós podemos matá-la! Eu deveria estar lá, procurando. Vão, Cripe! Um ato trivial! O que você quer dizer? O que você quer dizer? Vai de base! O que você quer dizer? Sim! Boa trabalho, comandante. Mas não há contato da sua escolha, né? Eu tenho a sensação de que não vimos o último deles. Mas, pelo menos, nós acabamos os planos deles hoje. Manda mais, manda mais! O Departamento de Pesquisa agradece. É hora de matar! Descansar! Descansar! Espero que isso tenha valido! Tenho ele cobrado! Aqui eu venho! Overwatch! Overwatch! Eu tenho minhas guardas! Não tem problema! Não tem problema! Não tem problema! Eu tenho minhas guardas! 5, 1! Eu tenho 2! Vamos receber 2 reforços, então! Vou receber 2 reforços, então! Eu não quero ficar! Ali eu não quero ficar porque... Se eles entram na casa, eu exploda aquele tanque, então... Vou tentar fazer com que eles fiquem na região da casa. O portal provavelmente é codex, espectro, coisa mais... Mais porradeira, velho! Não tem problema! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Estão esperando por volta! Vamos, Overwatch! Estou indo! Vamos, Overwatch! Eu tenho minhas ordens! Não tem problema. Reloadado! Estou nisso! Deve haver algo ali! Enfimado e instalado! Não tem problema, Overwatch! Vamos fazer isso! Overwatch! Eu tenho minhas ordens! Overwatch! Deve ser o último pessoal! Deve ser o último pessoal! Estão no meio! Um descanso! Um descanso! Um descanso! Um descanso! Deve ser o último pessoal! Eu tenho vontade de mexer quando quiser! Quando vocês quiserem! Estou tranquilo! Um descanso! Um descanso! Ah, tá! Ok! Vai pra casa! A gente tem um botão! Boa noite para o Walker Com medo de jogar um templado no cara ali e ele explodir todo mundo 80% em quem? No Lancer Dá uma bala no Ranger Vermelho Belo Eu entendo, certo? Estou preparado para uma surpresa remate Restore Restore Abra Resiste Térgio Ah 35% Você vai jogar uma granada no Mecla para mim? Abra . . . . . . . Location confirmed Daqui você está flanqueando quem? Ah tá, o Priest Um foco de força Tenha um poder! Descobro! Não tem problema! Vamos aqui, dar um Overwatch Vamos para o Overwatch Move, move, move! Ok Vamos para o Overwatch Você não conseguiu, Victor É tudo que você tem! O Conduíto se formou! Sinistro, olha isso Caracas amigo O cara está preso ali no Lingo Tenho ele cobrado É um dia maravilhoso Para sair com o Cthulhu É um dia também de Cthulhu Se eu achava ninguém que alcance o cara Como é que eu estou vendo ele? Ah, a janela ali Eu tinha a visão dele com o Sniper Não sabia Ele teria poupado muito tempo da minha vida Ele teria poupado muito tempo da minha vida É por isso que eu não queria chegar perto Mas ainda não acabou aparentemente Ainda não acabou aparentemente Sem problema Eu tenho minhas ordens O que? Agora é hora para vocês darem o reload O que você disse? Rock and roll Knock it on Good to go Sem problema No meio Caí que ele foi Que Minha Ainda Ouro iminhamento Testamento confirmado Todas hostilas estão E a área está segura Testamento confirmado Testamento confirmado Missão Acablou Muito bom Muito bom Só foi ferido a galera da base Os soldados estão de boa A área tem como não ser ferido Os caras, tadinhos. Muita gente pra uma foto só. Eu certeza espero que nosso esforço de propaganda não seja financiado pelo meu budget de pesquisa.